Eu nem tinha falado com vocês ainda, mas eu vou começar aqui mais um vlog do meu final de semana. Eu tô aqui com quem? Com quem? Ai, meu Deus! Que legal! Que eu vi essa câmera! Vai, Loísa! Olha, essa salada, gente, vai ser nosso pós-treino. E o meu vai ser o nhoque de batata doce, bacon... Que chique, gente! Essa mina é muito chique! É uma coisa de cada vez, legal! É, tipo, meia hora. Você não vai ter que essa câmera na minha cara. E ela é igual pro, sabe? Ela faz assim, ó. Jura? Ela tá dando zoom na paela? Fala o ângulo! Tá, muito obrigada! A certeza já gostei. Ó, o meu é uma bebida de caramelo. O da Loísa é leite de coco, pasta de amendoim, cacau. O mercado inteiro. É, tudo que tem tá aqui. Aqui é uma tufa e o brownie. Coisa linda! Tchau! Tchau! Deixa eu tirar minha foto, Rafael? Aí, ó, conta. Não sei o que eu perco primeiro. O dia a dia de uma blogueirinha fitness. Só tem falta de comida. O dia a dia de uma blogueirinha fitness. Eu contei pra Loísa que a vaca tem quatro estômagos. Olha o que que ela me solta. A gente... Podia ter quatro estômagos também porque aí, cadê mais? Porque pelo tanto que a gente quer comer, todo mundo tá dando. Só um estômagos. Só um estômagos. Não, detalhe, a gente tem quatro estômagos e quatro vidas financeiras também. Oi! Estamos aqui. Ai, não amei ela com essa câmera aqui. A gente acha o máximo. E a gente tá indo aonde? A gente já treinou, fez cardio, abdominal. Ah, bem difícil descobrir pra onde a gente vai. A única coisa que a gente faz. Comer. 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 Ó, a make dela, ó, bem princess. Mas olha o look. Olha o look dela. Dia. Bem dia, dia. Bem dia, dia. Bem comum. Ó a diferença. Ó o meu. Bem normal. Ó o contraste. Estamos aqui hoje com essa presença ilustre Rafaela. E com a Luisa. E aí? Vamos ver que tem a lua. O que temos na bolsa de Luisa? Vou tirar as medidas da Rafaela até agora. O que? Né? Né? Essa cinturinha aqui. Ai meu Deus. Ai meu Deus. O que mais? Temos isso pra malhar. No caso. É um fone de ouvido. Fone de ouvido. Que a gente vai pra esteira agora. Só que não, né? É. Não sei qual é a necessidade. E a sua vida. O que mais? Temos um house. De melancia sem açúcar. Sem açúcar. É importante. Beijar na boca como é que beija. Não, a gente não vai beijar. E o celular. O celular. A Luisa vai. A Rafa até queria me beijar, gente. Só que eu não gosto disso. Entendeu? Não é muito beada, né? Eu segui. Não é muito beada, né? Ela tentou. Eu tentei de todas as formas, gente. Mas lamento. Eu vi ela olhando meio errado. No primeiro dos anos, ela falou. Mas olha esse popotão, gente. Como não olha. Não exibe minha casa. Mas eu ando até longe dela. Eu não gosto nem de andar perto. Porque a comparação da bunda é humilhante. Dá um quilo na cadeira. A gente conversa. A gente tem tipo meia hora. A comida desceu. Aí já tá pesquisando o que que vai comer. Gente, a gente acabou de sair do restaurante. Chama Las Nenas Bistrô. Olha! Sua prima. Sua prima. Sua prima. Vai que sua prima assiste esse trem. Eu nem sei quem é. Eu quero que ela se ofenda. É porque tem quatro estômagos. Já vou deixar claro. Quatro estômagos. O boi. Gente. Apenas venham nesse local. Eu vou deixar uma foto aí do prato que a gente comeu. Que coisa mara. Sério. Que lugar. Que comida. Que tempero. Que vida. Toma também o suco de coco. Também é muito bom. E agora a gente vai o que? Lanchar. Tomar um café. Por quê? Porque a vida é isso. É comer e malhar. Malhar para comer. E comer para malhar. Aonde a gente veio parar? No nosso lugar. No mundo. Eloisa sendo feliz neste sábado. Eu acabei de descobrir que avelã e a Nutella é a mesma coisa. Esse vlog. É isso aí que sentiado. É o negócio do descobrimento, né? Ontem teve a descoberta dos quatro estômagos. E hoje no mesmo lugar. Ela descobre que creme de avelã e Nutella é igual. Não, esse final de semana está sendo uma escola inteira. Eu estou bebendo muito. Nada desse improdutivo. Não. Vou ficar mais desentrada. Gente, olha isso aqui que eu estou comendo. Pão de queijo multigrãos. A minha cidade não tinha que dar de verdade. Tá devagar? Tá certo. Eu pedi um multigrão. Eu pedi um multigrão. Eu espero que venha. Eu acho que tem que pedir. E o... Com queijo da Serra da Canastra e café com leite. E essência de avelã. Porra, Heloísa. Porra, senão tava... Enfim o dedo no seu café. Mas não come não. Você tá mentirando? Você comeu brigadeiro. Me respeita. Eu não comi a sobremesa lá no restaurante. Você comeu um brigadeiro com uma trufa. E aí, qual que é a sua próxima? Agora eu virei pra ela e falei assim, olha Heloísa, hoje eu tô bem, mas você, mas você... Eu não tô entendendo, não. Porque a gente vai ter a nossa primeira discussão. DR detectado. Gente, ela comeu. Corta. Porque a conférence aqui é entre nós duas, que não acabou. A gente, não chegou alguma confusão pra você começar a gravar. Ela comeu. Ou ela comeu. Uma trufa. Só depois a gente... Pera, e você? E você? Não, mas vamos calcular. Olha, você tá no café. Café puro. Uai, e aí? Que que você comeu? E daí? Que que você comeu? Eu mesmo que você, demônio. Eu não tenho a diferença que você comeu brigadeiro, eu não. Você tá em desvantagem. Não, por que que você comeu? Rafaela, a gente comeu igual. Não. Por que não? Eu bebi café com leite só. Ah, e eu também café. Ah, e você comeu brigadeiro? Muito parecido que a minha Nutella só tinha babada no pop. Eu tinha babada no pop. Você comeu pão de queijo, eu comeu pão de queijo. Só porque tem geléia. Eu não comi a trufa. Então, geléia é o brigadeiro. Você não comeu a trufa, você comeu brigadeiro. Idiota. Vai tomar no cu. Corta. Não, não, corta mesmo. Porque agora é eu e você que vai começar. Sai, que eu tô estressada. Eu também não vou comer mais um de queijo. Eu não vou tomar meu café aqui. É, eu não tomei café, toma mesmo. Nem vou tomar. Já, eu tô grilada. Eu vou te bloquear no Instagram. Conte-me mais. Tchau. Tchau.